Vamos aí na primeira luta da semana aí de Mike Carvalho contra o Domingos de Jesus, o Dominguinhos. E mais uma luta espetacular para quem é fã aí do Mike Carvalho e do Dominguinhos, hein? Essa luta, quando eles se enfrentavam, saia a faísca, hein? Tem umas lutas entre eles aí, vou passando aos poucos. Essa aí foi no ano de 2005, portanto já faz 16 anos. Domingos, hoje já não tá entre nós, o saudoso Dominguinhos. Tá todo de azul aí, calção branco. Deixa muita saudade pela pessoa que era, uma pessoa maravilhosa. Amigo de tantas pessoas aí que gostavam dele, que gostam até hoje, né? Deixou saudades, hein? Um bom garoto. E o Mike Carvalho, né? De seleção olímpica, todo de vermelho. Mike Carvalho, muito experiente também no boxe. Com vários títulos da seleção olímpica, lutando com lutadores internacionais, fazendo grandes espetáculos, hein? Por isso, eu considero um dos clássicos do boxe, nessa categoria, entre o Dominguinhos e o Mike Carvalho. Dois grandes lutadores, hein? É uma fita VHS recuperada, fiz uma limpeza, ela tava toda embrurada também, mas deu pra aproveitar bem a imagem, né? De vez em quando, dá umas falinhas. Tá aí o Esquilo no Cone de Dominguinhos. Tá aí o Dominguinhos pra vocês verem. Grande garoto, hein? Bom menino. Que pena, né? Se foi tão novo, né? Tá deixando muita saudade aí. Muita gente me pede lutas do Dominguinhos. Aí no meu canal do YouTube, Magia do Boxe, já passei algumas. Tem mais, tem mais essa e vai ter muito mais ainda pra passar, né? Tenho várias lutas dele também. Essa semana é a semana do Mike Carvalho. Tem lutas dele pra passar aí. Vamos passando, né? Essa é a luta que todos esperavam nesse momento aí da época. Pra tirar a dúvida de quem seria o vencedor. Já que ambos faziam grandes lutas, saindo sempre como vencedor. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Muito bom, hein? Muita técnica aí entre os dois, hein? Aí qualquer vacilo era o suficiente pra sair como vencedor. A quem tá de árbitro aí é o Mauro. Grande árbitro na época, né? Teve a sua época como árbitro. Depois passou a ser presidente da Confederação Brasileira. Muito conhecimento aí na área, né? Sete a dois, hein? Por Mike Carvalho. O Dominguinho não gostou muito, né? Na pontuação. Achava que tava melhor, né? Tava reclamando. Mas é assim, jurados ver os golpes aplicados, né? Porque é pontuação eletrônica. Tá aí o esquilo. Luiz Quilo tá aí, que é o Hamilton Rodrigues. Hamilton Rodrigues foi um grande lutador aí. No Amadorismo fez grandes lutas. Pela Pirelli, pela seleção. Inclusive, no meu canal do YouTube, Magia do Boxe, a primeira luta que eu postei há seis meses atrás foi exatamente a luta do Hamilton Rodrigues, o esquilo. Uma grande luta para a seletiva, pra quem ia pro Chile, né? E ele venceu a luta. Foi um grande peso-mosca. Um belo do lutador rápido. Muito técnico. Hoje tá aí ajudando no Córnio do Dominguinho, pelo Coliseu aí, né? Sempre prestativo. Ajudando os colegas. E é assim que tem que ser, né? O Dominguinho tinha uma facilidade em cima do ringue aqui. Por isso que muita gente gostava dele. É muito bom mesmo. Fazia grandes lutas, hein? Principalmente com o Mike Carvalho. Epa, pegou um indireto de direita. Deitou. O Juiz Mauro preservando aí o Dominguinho. Abriu uma contagem. Protetora. Já começando bem a primeira filmagem aí pra vocês assistirem. Entre Mike Carvalho, todo de vermelho, e Dominguinhos de Jesus. O nosso Dominguinhos de Azul aí. Dominguinhos ainda inconformado com a pontuação. Mas é o box. É um box de toque. Um box com pontuação eletrônica. Então, os jurados lá embaixo. Estou observando os golpes que entram, né? Não que batem na luva. Mas, por enquanto, a vantagem é de Mike Carvalho. Dominguinhos, se quiser vencer a luta, uma pequena diferença aí pro Mike Carvalho. Dominguinho vai ter que dar tudo que tem nesse último round aí pra tentar alguma coisa aí que ele tá fazendo. Vai pra cima. Mike Carvalho. Grandes lutas, hein? Bom menino, tranquilo. Bom boxeador. Sabe tudo de boxe. Teve bons técnicos na sua carreira. Em jogos abertos do interior, representou algumas cidades, como Santos, como São Caetano do Sul. Sempre representando muito bem os jogos abertos. Chegou a fazer luta com o Dominguinhos, também em jogos abertos. Vocês vão ver mais à frente aí. Vamos lá. Vamos lá. Mário Carvalho tem uma técnica bem apurada. Sabedouro que faz em cima do ringue. Aí Mauro, tirando um ponto de Mike Carvalho, chamando a atenção. Mas Mike Carvalho ainda tinha uma boa vantagem aí, pequena, mas o suficiente pra mantê-lo como vencedor. Parabéns aos dois atletas aí na época fazendo um bom combate. Está aí o Paco no Cone de Mike Carvalho, um grande treinador. Está na Sociedade Escoletiva Palmeiras, dando aula de boxe. Um ótimo professor, hein? Cubano. Muita técnica, muito conhecimento. Vamos ao resultado. Mike Carvalho representando Santos. Parabéns aos dois.